Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só o que eu tô trazendo hoje Mais um modelinho de cês Tá lindo, feito em papelão Com aquela economia que você adora Fica linda, é fácil de fazer E dessa vez mais fácil ainda Porque eu vou deixar pra você o molde Olha, gente, vou te ensinar a fazer esse lacinho no final Vou passar os truques aqui Tudo pra você Olha como ficou linda Fiz essa daqui Completinha com body splash Mais o hidratante de 400ml E um sabonetinho Porque eu sempre tenho clientes que chegam aqui Perguntando, tem algum kit com Hidratante, mais colônio Ou alguma coisa nesse sentido Eu digo, olha, tem essa daqui Um body splash Que é uma fragrância suave Para uso abundante, né? Pós banho, maravilhosa E o hidratante de 400ml Gente, olha só que graça que ficou Essa trância é da mais larga Tem o vídeo também aí, vou deixar tudo na descrição Coloquei um sabonetinho sol Porque ficou melhor Fica firme os produtos Tudo de bom Tudo de lindo Vou te mostrar agora essa aqui Que eu já embalei Para você ver Olha, essa daqui Vem só um hidratante de 200ml E um sabonetinho Olha só que linda Que ficou Coloquei aqui Uma tagzinha De parabéns, né? Ficou delicada Essa cesta Ficou bonita Ficou muito incrível Sem palavras Gente, eu amei esse modelo Que foi inspirado Que foi inspirado No primeiro modelo Que eu fiz Foi inspirado nesse daqui Na Edjane Que ela fez assim Com oito ladinhos Aí eu adaptei Colocando para dentro Os cortes Mas mesmo assim Algumas colegas Algumas inscritas Falaram que estava com dificuldade Na hora de colar Não estava dando muito certo A medida Não estavam conseguindo Aí eu fiz Essa daqui Que eu mostrei para vocês Também no estilo menor Olha como ficou linda Gente, olha Aparece mais aqui Olha Esses biquinhos aqui Aparecem mais Porque ela tem seis lados Ela é hexagonal O fundo dela É seis lados Essa altura É seis centímetros A versão pequenininha Ficou muito bonita Dá para você fazer Olha Com esses hidratantes De 80 ou 100 ml Com dois sabonetes Dá para você fazer No meu próximo vídeo Eu vou tentar trazer Olha só Como que eu vou precificar Cada um dos meus kits Nessa cesta Inclusive o valor da cesta Tá gente? Porque você tem que colocar Tá bom? Então vamos lá Sem mais delongas Vamos logo no passo a passo Vamos ver como é que faz? Vamos pessoal Vamos ao passo a passo Vamos à melhor parte De tudo isso Não é? Que é confeccionar Que é produzir Que é criar Uma coisa assim maravilhosa Para quem gosta de artesanato Vamos lá Já vou te mostrando aqui Os itens que a gente vai precisar Como sempre Vamos precisar De caneta Tesoura Régua Estilete Vamos usar a pistola De cola quente também Tá? Vamos usar Papelã Gente Deixa eu mostrar para você Essa caixa aqui Essa caixa aqui Da Natura Uma caixa que vem assim Que se desmonta toda Olha Ela é maravilhosa Para fazer Esse tipo de trabalho Porque não vem com cola Sabe? As laterais Vêm lisinhas Maravilhosas Incríveis Olha É com elas Que eu estou fazendo Mas também Você pode usar Qualquer outra É só você limpar Direitinho Tirar Aquela cola Que sempre vem Porque tem umas Que vem com muita cola Aí você tem que tirar Para deixar ela O mais lisinha possível Vamos lá então Gente Já estou aqui Vejam Como eu prometi Vou cumprir Minha palavra E deixar para vocês Na descrição do vídeo O molde Das duas cestinhas Que nós vamos fazer agora Para que você possa imprimir Olha Eu imprimi nesse papel 180 gramatura Desse papel Tá Que é para eu cortar E deixar de molde Você tem que ter o molde Já cortadinho Para deixar aí Para quando sempre Que precisar Dá uma olhada Nas medidas A menor É 7,5,6,6,7,5,6,6 E a maior É 8,5,7,5,7,5 8,5,7,5,7,5 Mas calma Não fica Achando que vai ser difícil Porque as medidas São diferentes Não Muito pelo contrário Fica tranquilo Fica tranquila Porque vai dar tudo certo Uma vez que você Vai ter esse molde Vai ser muito mais fácil Então O nosso modelo de cesta Como eu disse É um modelo de cesta De seis ladinhos Nós vamos Passar agora Já para a parte Da confecção Da cesta Eu já estou aqui Já passei Olha Esse daqui Foi o primeiro molde Que eu imprimi Já passei Para o papelão Aqui Essa daqui É a maior E essa daqui É a menor Vejam Já passei Já recortei Para adiantar O nosso serviço Aqui Tá bom As laterais A mesma coisa De altura A nossa cesta Vai ter Seis centímetros Nós vamos começar Pela grande Vamos logo começar Pela grande Tá bom Já estou aqui Com a tira do papelão Que eu recortei Tá Como eu disse Dessa caixa aí Maravilhosa Da lateral dela Olha Inclusive isso aqui Olha Eu nem vai ser Preciso emendar Porque ela é Porque ela é bem Bem comprida Então tá Como eu quero Fazer os cortes Para ficar Para dentro Eu já risquei Aqui Vamos lá Leiloca As medidas São as seguintes Gente Você vai cortar Você vai cortar Uma tira De seis centímetros De altura E você vai fazer A divisão dela Da seguinte maneira Olha que show Olha que legal Olha que fácil Você vai fazer assim Eu coloquei a régua Gente E medir exatamente Oito centímetros e meio Tá Então eu meço Aqui em cima E meço Aqui embaixo Sempre Para dar Para a gente ter certeza Que não vai ficar torto Aí eu risquei É oito e meio Tá aqui Olha Oito e meio Aí você vai riscar Sete e meio Sete e meio Depois uma de oito e meio E depois duas De novo De sete e meio Então já risquei Uma de oito e meio Vou riscar Duas de sete e meio Agora Sete e meio Sete e meio Aí de novo Sete e meio Sete e meio Vou riscando Como vocês estão vendo Eu já adiantei tudo aqui Olha Mais uma de oito e meio Tchau Tchau Mais uma de sete e meio Mais uma de sete e meio Então são seis pedacinhos Seis gominhos Que tem a nossa cesta Olha São seis gominhos Tá Olha Dois Frente e verso E dois do lado Tá bom E vou fazer agora O seguinte Juntinho com vocês Vou pegar a régua E vou Onde eu marquei Eu vou dar aquele golpe Aquele golpinho De leve Para poder depois A gente Dobrar Pronto Agora eu vou fazer o seguinte Olha Abre um pouquinho E trago E trago para dentro Abre um pouquinho E trago para dentro Vou fazer assim Para você ver Olha Eu abro um pouquinho E trago para dentro Que é para ir fazendo Esses Esses gominhos aqui Olha Abre um pouquinho E puxo bem E a última Pronto Já fizemos Essa etapa aqui Né Agora a gente vai Colar aqui na base E vocês vão ver Como que dá Super Certo Gente Não tem mais Desculpa Para dizer Ah A minha não está dando certo Como eu estou fazendo Com todo As medidas Estão desencontrando Nada disso Gente Agora você vai ver Que vai dar super certo Aí você Claro gente Vai começar a colar Da parte de 8,5 Que é essa parte aqui Maior Então você pega Aqui foi 8,5 E você não vai colar Assim olha Senão vai ficar Realmente torto Então você vai pegar Vai ver onde é Que tem 8,5 Vai botar E faz assim Para ver se realmente Está dando certo Olha Você viu que está dando certo Agora a gente vem Com a Cola Ah gente Agora que você Passar a cola Você vai ver A mágica Você vai ver Que show Que vai ficar Vou passar primeiro Só nessa parte Só para você ver Olha Vou começar a colar Aqui Mantenha o pressionado Um pouquinho Pronto E vamos continuar Eu já faço assim Olha gente Como é que eu faço Já faço isso aqui Olha Sabe Já faço isso aqui Venho com a cola A cola precisa Estar bem quente Tá meus amores Agora eu já posso Passar logo em dois gominhos Para a gente já adiantar Olha Já vou mostrar para vocês Como está ficando lá embaixo Vejam só Que coisa Mais Linda Olha só gente Já vou mostrar para você Como que está ficando Lá embaixo Que é para você ver Como está indo Tudo direitinho É bom você olhar Olha A gente tira Esses Esses negocinhos Tudo eu tiro Gente Eu quero Sabe Para ficar o mais Lisinha possível Olha Eu tiro tudo Dá uma olhada Gente Olha o acabamento Como está ficando Perfeito Vamos concluir Aqui Continuo passando A cola Gente Se você está gostando Do conteúdo Já deixa o like E vê se você Já é inscrito Se não for Se inscreve No nosso canal Para receber sempre As notificações De novos vídeos Está bem Gente Já estamos A um passo De concluirmos A nossa cesta E aí eu vou Olha Veja Perceba como eu ainda Não tinha cortado Aqui Por que Porque eu quero Realmente ter certeza Que vai dar certo Aqui Olha Então aqui Vai ficar com Essa parte Aqui Porque Ah Eu não quis Emendar Mas você pode Emendar Viu gente Se não der O teu papelão Você pode Emendar Então eu vou Cortar aqui Olha Agora que eu já vi Exatamente Onde está Olha Eu cortei aqui Porque já sei Que exatamente Aqui Está finalizando A minha cesta Vem aqui Com a cola quente Ainda nessa parte Aqui E eu passo Também aqui Olha Para unir Tá bom Então vamos lá E assim A gente conclui Aqui A primeira etapa Da montagem Da nossa cesta De papelão Certo Essa possibilidade Aqui Que gasta pouco Não é E deixa Seus presentes Mais apresentáveis Concluímos Vou te mostrar Agora gente Vou te mostrar O acabamento Da nossa cesta Olha Já concluímos A colagem Olha Já está tudo Direitinho Percebam Como está Deu certinho Não ficou Sobrando Não ficou Faltando nada Não é Então tá Fizemos isso Agora vamos fazer Da menor logo A menor também Eu já Tracei aqui As medidas Mas vou mostrar Para vocês Como eu fiz Tá A menor Ela tem sete e meio E depois seis Seis Então vamos lá Olha O fundo já está aqui Também Então eu vou Vou marcar Sete e meio Aí depois eu marco Seis Depois eu marco Seis Depois eu marco Sete e meio Então Sete e meio Depois eu marco Seis E depois eu marco Seis Então fica Desse jeito Sete e meio Seis Seis Sete e meio Seis Seis Está bem Pego Aqui O estilete Vou fazer aquilo Que eu fiz Há pouco Na maior Que vocês já viram Que é isso aqui Tá vendo Olha Aí eu vou fazer Aquilo aqui Que é para marcar bem Principalmente para fora Tá gente Marquem bem assim Olha Para ficar bem Marcadinho mesmo Tá ok Agora vamos colar A base já está aqui A base da menor Sempre começando Da parte maior Porque aí você já Vem certinho Porque você começou Aqui com sete e meio Lembram Então venho Colo Agora eu vou continuar Então vamos lá Vamos colar O resto que falta Vou aproveitando aqui Para mandar um grande beijo Para você Que me acompanha Em cada vídeo Que eu coloco aqui São tantas Que não dá nem Para mensurar Gente É sério Olha Já colei dois Agora Já fiz logo dois Tá Então um super beijo Para você aí Que é fã Daqui do nosso trabalho Que sempre está por aqui Acompanhando Sempre está deixando Seu comentário Tem umas que eu já conheço De longas datas Aqui desde o início Do canal Sempre estão comigo Olha Faço agora aqui Aqui também E já vamos concluir Gente Faltando apenas a alça A decoração Também é simples Tá Esse modelo aqui Como eu disse Ele gasta menos fita Do que a trança Certo Olha Venho aqui Passa aqui Mas na verdade Eu tinha que cortar Primeiro aqui Gente Deixa eu cortar logo Tá bom Olha O restinho Faltou Eu acho que ficou bom Mas vamos ver Ficou bom assim Ficou perfeito Gente Ficou lindo Maravilhoso Tá Pronto Aí você vem Aqui embaixo Para tirar Esses restinhos De cola Tá Isso aqui Tem que tirar Gente Porque vai ficar Para baixo Que você não vai Se preocupar Tem que tirar Tudinho Para deixar O máximo possível O acabamento melhor Então está aqui Gente A cesta menor É essa Ó Tranquilo Agora A alça Deixa eu falar Para você A alça Eu cortei Com largura De dois Centímetros De largura A altura Da menor Cinquenta e seis Centímetros Eu estou usando A cinquenta e oito Tá E a maior Primeiro eu vou unir Aqui Olha Eu já cortei Já fiz isso aqui Olha Para amolecer Façam isso Também Tá Para amolecer Bem E você faz Várias vezes isso Agora eu venho aqui Já vou colar É só você passar A cola quente aqui Não se preocupa Porque isso aqui Não aparece nadinha Tá gente Porque vai ficar Envolvido com Papel seda E depois Tu vai também Colocar A fita Para decorar Então esses detalhes Aqui não aparecem Não aparecem mesmo Mas Tenta deixar aí O melhor que tu puderes Tá Então Para essa cesta maior Gente Olha só Presta atenção Aqui no detalhe Eu vou usar uma média Gente Tá dando Setenta centímetros A altura da Da alça Então meus amores Para encapar a cesta Eu estou usando Esse tipo de papel crepom Aqui Tá Que é o papel crepom Que ele é mais firme Inclusive ele estica bastante Para mostrar para vocês Como é super rápido E super fácil De encapar A alça Tá E colar também Lá na cesta Eu vou fazer Da grande A menor Já tem vídeo também Né Mesma coisa Então vamos lá Pego aqui A minha alça E vou começar a colar Passei um pouco de cola A cola quente É mais rápida Como já está aqui ligada Eu vou com ela Tá Agora se você quiser Pode fazer Porque a cola Só é aqui no começo Gente Olha Agora a gente só vai Envolver Esticando assim Ó Estiquem o papel crepom Ele vai também Dar firmeza Para esta alça Olha só Gente Como é rápido Viram É muito fácil De fazer Aqui O acabamento Fica muito bom E você consegue Aí Dar Firmeza Para esta alça Então já vamos Continuar aqui Deixa eu acelerar Um pouco o vídeo Vamos lá Concluímos aqui É só passar a cola Tá Que você já tem aqui A alça pronta Para colar Na sua cesta Deixa eu mostrar Para você Como é que tem que colar Gente Para colar Essa alça É o seguinte Tu tem que colar Nesse sentido Olha Tá vendo aqui A cesta Ela ficou assim O lado de oito e meio Ele fica para Para frente E para trás E os lados de sete e meio Ficam Ficam aqui Mesmo na lateral Então o que é que você vai fazer Não vai colar Assim olha Esse bico para frente O que tem que ficar para frente É esse lisinho aqui Então eu vou usar aqui A cola quente Vou passar a cola aqui Passe bastante Não tenho a pena não Aí você faz assim olha Bem nessa Nesse cantinho aqui Você vem com a cola Com a alça aí Aperta Aperta Bem Agora você vem Com o outro lado Faz a mesma coisa Coloca a cola Vem bem aqui Nesse cantinho Olha E aperta Olha A gente dá uma ajeitadinha Que ela vai ficando Olha Viram? Rapidinho Olha só Estão vendo? E essa alça Fica bem firme Fica bem firme Essa daqui é da lateral Da tampa da caixa Eu fiz Foi essa aqui que eu fiz Com a tampa Eu achei que ficou meio mole Porque a tampa aí é mais mole Olha só gente Que graça Aqui já ficou Você pode passar fita Você pode decorar Da forma que quiser Se você quiser fazer Assim Olha É bem fácil Eu já te ensino Esse lacinho Caso você não saiba E é super fácil Vou usar esse pink aqui Nessa aqui Então você vem Médio tamanho Vamos colar aqui a lateral E já já vamos fazer Esse laço gravatinho Que é super rápido Que faz Tá bom? Aproveita sempre a cola Que já tá quente Tá meus amores? Porque a cola quente É melhor Pra você fazer isso aqui Ficar direitinho Aí você vem Bem no centro Colei aqui Olha Pra trás a cola Não quis colocar Aqui na frente Porque as vezes Fica atufadinho Então põe pra trás As imperfeições Tem que ficar sempre Pra trás Tá meus amores? Ó Vou botar mais um pouco aqui Aí eu colo Agora só venha Com esse resto aqui Pronto Passa aqui ó Pronto Agora vamos fazer O lacinho gravata O lacinho gravatinho Aqui é simples gente Como essa fita Ela é Tem um lado do avesso Nós vamos ter que Fazer assim Olha Faça assim Aí você faz assim Dobra pra cá Que é pra fazer O miolinho Traz pra cá E traz a outra Pra trás Tá vendo? Aí você corta Aqui o excesso Passa Cola E vamos já Colar ali na certinha Pra gente finalizar O nosso vídeo de hoje Deixando um grande Abraço pra você Ah gente Eu já quero falar Com vocês Pera aí Não vão embora ainda Que eu vou falar Uma coisa importante ainda Lembrei Tô passando cola aqui Olha Pra ela não abrir Então aqui ó Já passei cola Tá super quente Já tô me queimando e tudo Agora é só você colar aqui Colar aqui ó Passa cola aqui no centro Aí vem bem aqui E cola Bem no centro E aí a cesta já tá Olha como fica bonito Esse laço Não é? Fica lindo Para fazer Essa alça aqui Gente É só você colar E envolver Com a fita Com a fita Tá? É super fácil Eu ia falar de preços De valores Mas não vai dar A avisa já tá longo Aguardem meu próximo vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Os valores Quanto que eu vou colocar Cada item Tem cada kit desse daqui Quanto eu vou cobrar na cesta Tudo no meu próximo vídeo Tá bom? Fiquem com Deus E até lá